Olá galera, meus filhos aqui no canal, minha fã também, e dessa vez eu quero dar pra vocês mais vídeos de Roblox Hoje eu estou subindo o Caipo galera, e vocês querem saber como é que é o mundo, o mundo de você começar a conversar galera Eu vou ensinar pra vocês, então eu vou falar pra vocês que eu ia deixar o vídeo de novo, você vem aqui no chat, clica aqui em 123, coloca barra, conta pro abc, escreve i, e, dá o espaço e coloca leones, que é um comando em todos os jogos Acho que coloca barra, não sei E olha só, o que é isso, a pancinha está dançando Galera, fazem isso no jogo que vocês quiserem que vai dar muito certo, vocês vão dançar certinho na hora Mas, ele faz um movimento Não sei lá, é um movimento só Ele faz um movimento muito bem Ele faz um movimento muito bem Depois da cor, não sei lá Eles vão ser um movimento muito bem E é um movimento muito bem Um movimento muito bem Um movimento muito bem Eu sei que tem galera É o movimento muito bem E eu descobri esse movimento Com o Rocks Vai se bater, galera Isso ainda é pra bater E ainda que tá certo E ainda que tá certo E ainda que tá certo Olha só Que velocidade Que velocidade Pássima Só que eu não consigo Pássima 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 Eu consigo Pássima 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 Não, não, não Não super O que é? Pau! Alô! Pau! E aí Torico! Torico! Saca do porto do carico! Que é o meu fô! Adam! Eu vou resertar! Ah não! Rula! Pera o tigreiro! Eu não consigo, galera! O que é isso? Eu acho que eu vou ficar aqui. Galera O vídeo vai continuar aqui Minha fábrica ainda tá muito pequena Mas eu bloquei pro corpo muito galera Mas vai continuar por aqui Eu espero que vocês gostariam